Vamos lá pessoal, dando continuidade às nossas aulas na área de administração. Estamos falando da função organização dentro da administração. Vamos para o nosso banco de conceitos. A gente já pegou o conceito fundamental da organização, da fase de organização, processo de alocar pessoas e recursos para o atendimento dos fins da organização, para o atendimento dos objetivos estabelecidos e é importante alguns conceitos que sempre aparecem conectados na prova ao próprio conceito de organização. Primeiro, os dois conceitos, o conceito de autoridade e o conceito de responsabilidade. Logo que você pegar esses dois conceitos, você tem que escrever embaixo o conceito de autoridade, direito, e o conceito de responsabilidade, dever, certo? Por que direito e dever? Porque o conceito de autoridade é o direito formal, é o direito formal de alocar pessoas e recursos. O conceito de responsabilidade é o dever de responder pelos seus atos. Então, autoridade é aquele meu direito, é o direito que eu tenho em determinada posição organizacional de definir quem vai fazer o que com o que. Eu chego lá e digo, vai ser fulano que vai trabalhar nesse setor. Então, eu tenho um direito, logo eu tenho esse direito de ter essa autoridade. Mas, na mesma medida que eu tenho esse direito, eu também tenho a responsabilidade de responder por isso, certo? Lembra lá quando você estava lá na quinta série, professora Vera, lá de história, você, quais eram as suas responsabilidades? Comer, dormir, estudar um pouco. Qual era a autoridade em relação à sua vida? Praticamente zero. Você tinha, sei lá, 10 anos, não sei que idade você tem na quinta série, você tinha 10 anos, você não tinha autoridade nenhuma, responsabilidade nenhuma. Agora, estudando para concurso, você tem toda a autoridade do mundo na sua vida. Maior de idade, você tem 360 graus de possibilidades aí na vida, mas ao mesmo tempo que aumenta a sua autoridade, o boleto chega na casa com o seu nome. Também aumenta a sua responsabilidade. Então, você vai perceber que o conceito de autoridade e de responsabilidade são diretamente proporcionais. É assim que aparece a nossa prova. Autoridade e responsabilidade são conceitos diretamente proporcionais. Na mesma medida que aumenta o seu direito de alocar pessoas e recursos, aumenta a sua responsabilidade, ou seja, o seu dever de responder por isso. Na mesma proporção que aumenta a sua autoridade, aumentará a sua responsabilidade. Do contrário também, da mesma proporção que diminuir a sua responsabilidade, irá diminuir também a sua autoridade, certo? Muito cuidado, pessoal. É muito comum na nossa prova ele fazer o quê? Ele pegar o conceito de autoridade, ele pegar a palavra autoridade e jogar o conceito de responsabilidade. Ou o contrário, pega o conceito de autoridade e joga a palavra responsabilidade. Responsabilidade é o direito formal de alocar pessoas e recursos. Não, não, não. Responsabilidade é o dever de responder por esses atos aqui, por essa alocação. Certo, pessoal? Show de bola. Então, bastante cuidado com essas duas palavras. Elas aparecem normalmente juntas e são muito fáceis de confundir, certo? Depois, eu tenho o conceito de comando. A relação de comando sempre vai pressupor, sempre vai pressupor a existência de duas pessoas, um superior e um subordinado. Um superior e um subordinado. E essa relação de comando é uma relação entre cadeias hierárquicas desiguais. Sempre que alguém diz assim, faça isso, faça aquilo, esse alguém que manda tem que ter autoridade sobre o subordinado, certo? Então, a relação de comando ou as configurações das relações de comando presentes numa estrutura organizacional serão definidas justamente graças a essa diferença hierárquica. Você percebe que se eu traçar um pontilhado aqui, eu tenho uma hierarquia aqui e eu tenho uma hierarquia aqui, certo? Então, bastante cuidado. Uma relação de comando pressupõe a existência de um degrau hierárquico, o que significa dizer, eu estou acima, alguém está abaixo, então eu exerço esse comando. Importante, pessoal, existe comunicação do subordinado com o superior? Existe, sem sombra de dúvida existe. Você pode falar com o seu chefe, mas isso é um procedimento de feedback. Não existe uma relação de comando com o seu chefe, certo? Existe uma relação de comando do seu chefe para você, mas não de você para o seu chefe, certo? Bastante cuidado e bastante atenção com isso, certo? Outro conceito, o conceito de coordenação. Alguns conceitos mais robustos vão trabalhar a organização junto com o conceito de coordenação. Se você lembrar lá do POC3, que eu falei de teoria e faiol, os outros dois Cs, um era comando e o outro era controle. Então, eles se aglutinam na função organização quando a gente fala de teoria neoclássica, certo? Então, a função coordenação, pessoal, é a harmonização desses esforços. Você sempre que entender o conceito de coordenação, você lembra do conceito de organização. O conceito de organização significa harmonizar pessoas e recursos, alocar, colocar essas coisas juntas que elas possam trabalhar. Vou botar um exemplo muito fácil na sua cabeça e você vai conseguir matar. Você pense ali, quando falar o conceito de coordenação, numa orquestra, certo? Uma orquestra é uma soma de pessoas e recursos, pessoas, os músicos, recursos e instrumentos musicais, com o intuito de atingir o resultado. A gente tem uma música, certo? Então, você pensa o seguinte, harmonizar tambores, harmonizar lá os instrumentos de sopro, instrumentos de corda e todos os demais elementos dentro de uma orquestra é a função do maestro, que é o cara que coordena, que coordena essa orquestra, certo, pessoal? Então, a função coordenação, você sempre vai juntar o conceito sinérgico, de esforço sinérgico, de esforço harmonizado, certo? É essa percepção de harmonizar os esforços. Então, bastante atenção a isso na hora da sua prova. É muito comum cruzar o conceito de coordenação com o conceito de organização, tá certo? Organizar também é coordenar os esforços. Coordenar esforços significa dizer, colocar os esforços numa linha harmônica, numa linha harmonizada. E aqui, pessoal, eu coloco um asterisco para esses dois conceitos, porque são os conceitos que, quando cobrados, mais nos assustam na hora da prova. E não tem que ser assim. E não tem que ser assim. Eu vou fazer dois desenhos, e aí eu gostaria que vocês, com base nesses desenhos, marcassem os conceitos. Olha ali, o conceito de centralização e o conceito de descentralização. O conceito de centralização significa dizer que o chefe traz para si as demandas. O líder traz para si as demandas. Enquanto o conceito de descentralização, eu descentralizo, eu entrego as demandas, eu entrego as tarefas, eu divido a autoridade e a responsabilidade. Só que o que acontece, pessoal? Você estudante de anos a fio para concursos, você já estudou isso lá na administração pública, lá no direito administrativo. Centralização, você chama de administração direta. descentralização, você chama de administração indireta. E até aí o princípio fica muito bonito. Mas, Marco, dentro de uma organização da administração direta, pense lá no governo do Estado. Eu tenho ministérios, eu tenho secretarias, eu tenho diretorias. Significa que eu estou descentralizando errado. Errado. É aí que você erra. Por quê? Quando eu tenho um conceito de centralização, você percebe que a administração pública traz para si. O governo, nesse caso, na organização do aparato estatal, traz para si as atividades. Isso é o conceito de centralização. Essa subdivisão dentro da centralização chama-se desconcentração administrativa. Desconcentração administrativa. Eu posso ter desconcentração num órgão da administração direta centralizado? Claro. Eu posso ter desconcentração dentro de um órgão da administração indireta descentralizada? Posso. Então, desconcentrar significa trazer mais níveis hierárquicos na administração pública ou no direito administrativo. Agora, na administração geral, quando eu falo do conceito de organização, centralizar significa trazer todas as tarefas para o indivíduo, descentralizar, dividir as tarefas com os demais indivíduos. Certo? Essas são as percepções que você deve ter. Quando eu tenho centralização, eu acabo prejudicando os níveis mais baixos da organização, porque você percebe que lá embaixo não vai haver praticamente nenhuma tomada de decisão. Vai ser simplesmente operacional. E quando eu tenho descentralização, eu tenho um favorecimento dos níveis mais baixos aqui na estrutura organizacional, porque lá sim eu vou poder decidir, mesmo estando numa estrutura grande, talvez na base da pirâmide, ainda existe alguma noção de autoridade lá embaixo. Certo? Então, bastante cuidado para os elementos autoridade e responsabilidade, que são trabalhados de maneira conjuntas e muito nos confundem na prova. Comando e coordenação são mais tranquilos. E centralização e descentralização, muito cuidado com os conceitos aprendidos lá em Direito Administrativo, cobrados em todos os concursos, lá em Administração Pública, de centralização e descentralização. Certo, pessoal? Centralizar, eu digo que eu estou trazendo as decisões para dentro de um órgão, para dentro de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos fechados. Descentralizar, significa que eu estou dividindo essa autoridade, eu estou dividindo essa capacidade de tomar decisões. Desconcentrar, eu estou me relacionando às tarefas, eu estou dividindo lá em vários órgãos, dividindo em vários níveis hierárquicos. Certo, pessoal? Bastante cuidado com isso na hora da sua prova. Certo? Um grande abraço, continue firme e forte aí com a gente. Valeu, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto